E aí pessoal, bem-vindos ao Cozinhando com Moretti, bem-vindos à minha cozinha. Hoje nós temos uma receita maravilhosa, hoje nós temos uma receita de um quiche de alho poró com bacon, que é uma maravilha, ideal para aquele lanche da tarde, é uma maravilha. Mas antes de iniciarmos a nossa receita, você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho de notificação para receber as próximas receitas, compartilhe os nossos vídeos, assim você estará ajudando ao crescimento desse canal, e nos sigam no Facebook, no Instagram e no TikTok, ok? Aí nós vamos à nossa receita. Então vamos aos nossos ingredientes. Para a massa, 200 gramas de farinha de trigo, 200 gramas de manteiga gelada, um ovo inteiro e uma pitada de sal. Para o recheio, 200 gramas de bacon picado em cubos, um alho poró picadinho, 300 ml de creme de leite fresco, 4 ovos inteiros, 200 gramas de requeijão cremoso, 200 gramas de mussarela ralada, 200 gramas de parmesão ralado, pimenta do reino moída a gosto e sal a gosto. Então pessoal, iniciando a nossa receita, no nosso bolo nós vamos colocar a farinha de trigo, vamos colocar a nossa manteiga gelada, ok? Aqui ela está gelada. Vamos acrescentar também um ovo, e vamos acrescentar uma pitada de sal. E agora com a ponta dos dedos, nós vamos agregando essa massa. Quando agregarmos toda essa massa aqui, a gente volta continuando a massa. Então vamos lá. Então pessoal, observem que ela está parecendo uma farofinha, está vendo? Agora o que nós vamos começar a fazer aqui? Nós vamos amassar essa massa aqui, nós vamos sovar ela, até ela ficar bem lisinha. Aí a gente volta mostrando como ficou a nossa massa. Então vamos lá. Então pessoal, observem como está a nossa massa. Lisinha, toda incorporada, todos os ingredientes, bem sovada. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos tirar o nosso bolo, e agora nós vamos colocar a nossa massa dentro de um saco plástico limpo, tirar todo o ar, e vamos deixar essa massa descansando na geladeira durante 30 minutos. Enquanto esses 30 minutos vão correndo, nós vamos para o processo do nosso recheio, ok? Então vamos lá. Então pessoal, panela ao fogo, vamos colocar o nosso bacon e vamos fritá-lo. Quando ele estiver douradinho, torradinho, a gente volta. Então vamos fritar esse bacon. Vamos lá. Então pessoal, nosso bacon já está fritinho, então podemos reservá-lo. Vamos retirar da nossa panela e vamos reservar num bolo. Agora, finalizando o bacon, nós vamos refogar o nosso alho poró, que vai ser refogado nessa própria panela, onde que nós fritamos o bacon, porque o restinho da gordurinha que sobrou aqui do bacon, vai dar o sabor do nosso alho poró. Olha aí pessoal, que maravilha. Está vendo? Vai ficar uma... Como ele não era muito gordo, o nosso bacon, então vai dar uma leve dourada no nosso alho poró, nessa gordurinha aqui. Então aqui agora, nós vamos refogar o nosso alho poró, até ele murchar. Murchou é o ponto ideal e a gente reserva também. Então vamos lá. Então pessoal, enquanto está refogando o nosso alho poró, podemos colocar aqui uma pitada de sal, que vai dar um sabor no nosso alho poró, e também uma pimentinha do reino, que também vai dar um sabor especial à nossa receita. Vamos misturar e acabar de refogar o nosso alho poró. Ok? Então vamos lá. Então pessoal, o nosso alho poró reduziu, já está refogado, então agora nós vamos reservá-lo no nosso bowl, e continuar a nossa receita. Ok? Então vamos continuar a nossa receita. Vamos lá. Então pessoal, iniciando o nosso creme, do nosso quiche de alho poró com bacon, vamos colocar numa panela. Ela está com fogo apagado. Os ovos. Vamos colocar o creme de leite. Aqui eu estou utilizando um creme de leite fresco. Vamos colocar o nosso requeijão cremoso. E vai dar uma cremosidade. Vamos colocar também o nosso, nossa mussarela. Vamos colocar mussarela. agora vamos misturar bem todos esses ingredientes. Vamos misturar bem, formando uma pasta bem homogênea. Aqui podemos colocar também, para dar um sabor, queijo parmesão ralado, que também vai ajudar no sabor do nosso creme. Então vamos misturar aqui bem e voltamos. Vamos lá. Então pessoal, nosso creme já está quase pronto. Então agora nós vamos colocar pimentinha do reino. Vamos colocar também uma pitadinha de sal. Porque o queijo já é temperado. Então, uma pitadinha de sal. E aqui opcional, nós vamos colocar noz moscada raladinha. Ó. Que dá um sabor todo especial ao nosso creme. Ok? Ó. Aí misturamos. Ainda com fogo baixo. Fogo apagado. Não vamos acender o fogo. Porque é um creme frio. Que ele vai derreter, vai dar cremosidade. É no forno. Quando estiver com o nosso, com a nossa, com a nossa massa, com o ralho poró. Ok? Então, aqui está preparado o nosso creme da nossa quiche. Ok? Então, vamos continuar a nossa receita. Vamos lá. Então, pessoal, passado 30 minutos, vamos retirar nossa massa do saco plástico. Observem a nossa massa, como que ela está. Agora o que nós vamos fazer? nós vamos abrir essa massa. Aqui eu estou usando um plástico por baixo. Vou colocar um plástico agora por cima. Ó, um plástico por cima. E agora nós vamos abrir a nossa massa. Ok? Quando ela estiver em uma espessura ideal, a gente volta mostrando a espessura que nós vamos precisar dessa massa. Então, vamos lá. Então, pessoal, observem como está a nossa massa. Agora, vamos tirar o plástico de cima. Ó, tem a manteigada. Observem a espessura. aqui está dando um centímetro, um centímetro e meio. Agora, nós vamos passá-la para a nossa forma. Então, vamos lá. Então, pessoal, nós temos uma forma de 26 de diâmetro por 7 centímetros de altura. Então, nós vamos transferir a nossa massa para cá. Então, com muito cuidado, vamos transferir nossa massa e agora, nós vamos dar o acabamento nela aqui dentro. Porque é uma massa bem amanteigada. Vamos tirando o plástico. Ó, nós vamos tirar o plástico e vamos dando o acabamento da nossa massa na nossa forma. Então, vamos lá. Então, pessoal, observe a massa da nossa quiche. Olhe a borda que nós deixamos, porque aqui nós vamos levar ao forno. Aqui, eu não tinha falado, mas é uma forma com fundo removível. Ok? Tem que ser uma forma com fundo removível. Então, agora, nós vamos fincar o garfo na nossa massa fazendo furinhos em toda ela, para ela não crescer, para ela não inflar. Muita gente usa um papel manteiga e vem com feijão por cima, para pesar a massa. Aqui, nós vamos fazer no modo tradicional. Nós vamos fazer os furos com garfo e eu já deixei pré-aquecendo o forno a 200 graus. Então, nós vamos deixar lá em média de 25 a 30 minutos a nossa massa assando. Então, aí a gente volta. Vamos lá. Então, pessoal, passado 25 minutos, nossa massa já está assada. Então, agora, nós vamos começar o recheio. Vamos colocar, primeiramente, o nosso bacon. Vamos espalhar o bacon sobre a nossa massa. Olha que maravilha. Podemos espalhando aqui, delicadamente. Já podemos colocar aqui na nossa na nossa quiche o alho poró. Espalhando bem também. refogadinho já. Junto com o nosso bacon. O aroma, pessoal, da massa. Está maravilhoso. Olha aí, pessoal. Vamos fechando aqui. Vamos espalhando aqui, ó. Agora, podemos colocar o nosso creme. Aqui, ó. Um creme bem cremoso. Olha aqui, pessoal. Vamos espalhando bem o nosso creme. Olha que maravilha. um sabor todo especial do queijo, do creme de leite fresco, do requeijão cremoso. Uma maravilha. A mussarela que nós colocamos, o parmesão ralado, deu um sabor maravilhoso. bem cremoso. pessoal. Bem cremosa. Vamos continuar colocando. Olha. conta certinha, não vai transbordar. Virando o restinho. Agora, vamos colocar queijo de moçarela. Enquanto isso, o nosso forno está ligado a 180 graus, onde nós vamos deixar dourar bem o nosso recheio. Aí, quando estiver douradinho, a gente retira. Agora, vamos colocar o parmesão ralado. Olha, pessoal. Tem gente que gosta de usar um queijo brilho. O queijo é o sabor, é a vontade, o recheio é o que você achar melhor. Ok? Ó, vamos espalhando aqui, ó. Olha, pessoal, que maravilha. agora, nós vamos levar ao forno e deixar dourando. Ok? Então, pessoal, passado 40 minutos, olha a nossa quiche. Agora, nós vamos deixá-la aqui descansando, esfriando durante 10 minutinhos e voltamos degustando essa maravilhosa receita. Então, vamos lá. Então, pessoal, passado 15 minutinhos, hora de desenformar a nossa quiche. Então, aqui, ó, nós vamos abrir. Olha aí, pessoal, que maravilha. Olha que maravilha. Agora, a gente volta degustando essa maravilhosa receita. vamos lá. Então, pessoal, aquela melhor hora, a hora de fatiarmos a nossa quiche. Ó, suculenta. Olha, pessoal. Vamos partir na nossa quiche. Vamos tirar uma fatia. Olha. Agora, aquela melhor hora, vamos retirá-la da nossa forla. Ó, olha, olha, que maravilha. Olha, que fatia maravilhosa. Agora, vamos levá-la ao nosso prato. E agora, é aquela melhor hora. A hora de degustarmos a nossa receita. Vamos lá. Então, pessoal, aquela melhor hora, a hora de degustarmos a nossa receita. Olha, como ficou maravilhosa a nossa receita. agora, vamos degustar a nossa quiche de alho poró com bacon, que ficou uma maravilha. Ó, olha, que suculência, que cremosidade. Ó, olha aqui, pessoal. Ó, olha, a massinha douradinha, o recheio, maravilhoso. agora, aquela melhor hora, a hora de degustarmos a nossa receita. Então, vamos lá. Hum, um sabor inigualável. o alho poró, o bacon, a mistura dos queijos com o creme de leite fresco, com o requeijão cremoso. Ficou divino, ficou uma maravilha. Fica mais essa dica do cozinhando com morete e bom apetite. Então, pessoal, aquela melhor hora, a hora de degustarmos a nossa receita. Olha, como ficou maravilhosa a nossa receita. agora, vamos degustar a nossa queixe de alho poró com bacon, que ficou uma maravilha. Ó, olha que suculência, que cremosidade. Ó, olha aqui, pessoal. Ó, olha, a massinha douradinha, o recheio, maravilhoso. agora, aquela melhor hora, a hora de degustarmos a nossa receita. Então, vamos lá. Hum, um sabor inigualável. O alho poró, o bacon, a mistura dos queijos com o creme de leite fresco, com o requeijão cremoso. Ficou divino, ficou uma maravilha. Fica mais essa dica do Cozinhando Comorete e bom apetite. Então, pessoal, o que acharam da nossa receita? Essa queixe de alho poró com bacon ficou divino, ficou uma maravilha. Uma cremosidade daquele creme que ficou fantástico. Fica mais essa dica do Cozinhando Comorete. Mas, antes de terminarmos, você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe seu like, ative o sininho de notificação para receber as próximas receitas, compartilhe os nossos vídeos, assim você estará ajudando ao crescimento desse canal. Deixe uma mensagem, uma sugestão de receita que teremos o prazer em reproduzi-la aqui no nosso canal e nos sigam no Facebook, no Instagram e no TikTok, ok? Muito obrigado, até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho